MEUS CAMONES ANGOLANO NERVOSO AS NOTÍCIAS AQUI NÃO PARAM ESTARÁIS SEMPRE INFORMADO NO CANAL ANGOLANO NERVOSO TV AS NOTÍCIAS DE TODO O MINDO ISTO TAMBÉM É NOTÍCIA ANGOLANO NERVOSO ISTO TAMBÉM E NOFICIAL O que é a próxima, doutor? Qual é a sua tela, doutor? Julia! Júlia Guimarães A sua iminereça Mas não segura a suaods Não pode segurar Nós estávamos dentro da empresa Ela vai ter que andar e se tivesse desmaiada Como é que iria ser? Por isso mesmo é que não é brincadeira Que vocês tinham que levar Cala a boca a senhora A senhora cala a sua boca Não manda calar a boca, ouviu? A senhora cala a senhora Tira a máscara, Júlia Tira a máscara Tira a máscara Tira a máscara Minha dificultade respiratória, bebê Eu quero deixar aqui Tira a máscara Com dificultades respiratórias, mãe O poder é que você vai viver, está bem? Ok Está bom Tchau Para a continuação Levam ou não levam? Tem que levar É isso mesmo pessoal Chegamos ao fim Mas não te esqueças Se você gostou do vídeo Espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp Para os teus amigos também estarem informados Vemo-nos brevemente No próximo vídeo Tchau